Música Tenha objetivos e metas diárias. É importante para o vendedor ter metas diárias? No momento que eu não tenho meta, qualquer coisa serve. As metas têm que ser desafiadoras, mas que ele possa atingir, obviamente. Eu tenho que saber o que fazer para chegar até lá. Isso também é uma função da liderança, mostrar para ele, se ele tem que vender 10 mil por dia, quantos clientes ele tem que falar por dia para conseguir tantas reuniões ou entrevistas para fechar o seu negócio, para matar a sua meta. Como chegar é que é o importante. Saber para onde eu vou. Quais são as duas atividades que a equipe de vocês mais pode ter lucratividade no negócio de vocês. Vou dar dois exemplos. Prospecção. Esse deve ser um dos focos. Segundo, fidelização de clientes. Segundo foco. E aí vocês podem criar outras prioridades e mostrar para ele a importância de estar sempre prospectando para abrir novas frentes e para reter os antigos, para continuar comprando com menos margem de desconto, porque aquele que já compra, ele não chora tanto, porque já confia no nosso trabalho, confia no nosso serviço. O vendedor que começa o dia com um plano de vendas, sabendo quem ele vai visitar, qual é a sua rotina, qual é a sua postura, quais são os resultados que ele precisa, como ele deve se portar. Ele deve cumprimentar a secretária ou ele chega lá e mal cumprimenta as pessoas. O vendedor é carismático ou ele é antipático? O vendedor sabe ter empatia de se colocar no lugar do outro com o sentimento do outro? Isso é empatia de verdade. Então o tempo é uma coisa que não se recupera. Nós não devemos ser escravos das horas. Mas, sim, assim como fala o colega meu, Marcelo de Almeida, senhor das prioridades. Os mercados estão cada vez mais complexos, há uma crescente oferta de tudo, e o que você inventou hoje, se for bom, pode crer, amanhã já vai ter alguém copiando. E esse alguém pode não ser alguém da sua cidade, do seu bairro, nem do seu país. Pode ser alguém na Tailândia, Singapura. E, de repente, ele começa a produzir do outro lado do mundo algo que você começou aqui e você está tranquilo, achando que está tudo bem. Daqui a pouco você é atropelado pelo mercado internacional, porque tem alguém trazendo uma coisa e bateram no peito e disseram, fui eu que fiz. Porque para muitos lá fora é muito mais fácil registrar direito autoral, marca, direito de criação, de desenvolvimento de produto, do que para nós aqui. Há um alto poder de barganha cada vez mais, e não é só mais, do teu fornecedor, que é um cara um pouco mais profissional. O teu cliente cada vez está mais politizado. É só ver o resultado dessas eleições, a quantidade de políticos que foram reeleitos. Pessoas estão ressabiadas, não querem novidades que elas não conhecem muito bem. A gente está aprendendo, nós aqui, não é que somos consumidores, a gente está aprendendo cada dia a comprar melhor. O que não significa comprar mais, significa às vezes não comprar. Porque certamente os nossos pais não tinham que pagar a conta de celular, conta de conexão do celular, que é um smartphone, e a conta de conexão na sua casa, e talvez a conta de conexão no seu escritório, se o escritório é seu. E aí você também tem que pagar o chip, e aí depois você também tem que trocar o celular, porque de repente aquele modelo seu já não... só que a gente foi educado por pessoas que não tinham nada disso. Eles compravam um telefone que era um patrimônio da família, e quando vendiam o telefone trocavam de carro, com o dinheiro que conseguiu do telefone. Não era assim? Por que as empresas perdem clientes? Primeiro ponto, porque elas não sabem que perdem. Vocês vão falar, que ridículo isso. As empresas não sabem que perdem clientes. Não tem clareza na perda de clientes. Segundo, e muito importante, elas não sabem quando perdem clientes. Elas não sabem qual é o momento em que elas perdem os clientes, e esse processo se repete como um ciclo matemático. Terceiro, elas não definem uma priorização. Elas não sabem qual é o valor do cliente. Algumas vezes elas lutam para manter um cliente que compra um monte, mas que em termos de lucratividade não representa nada. Ele não tem um modelo claro de gestão da carteira de clientes. E por último, porque elas irritam os clientes. Você como consumidor, o que as empresas fazem com a gente? Elas irritam demais a gente. Não irritam. Irritam pra caramba. E eu fico muito feliz quando eu vejo iniciativas no mercado diferente. Esses dias, uma empresa operadora de telefonia móvel, celular, lançou um aparelho muito requisitado no mundo. E eu fiquei muito feliz quando eu vi no jornal falando bem assim, venda exclusiva para clientes da empresa. Olha que revolução isso. Porque antigamente o cliente da empresa tinha que ficar na fila junto com o cara que não é cliente pra comprar o aparelho que ele queria. Então são atitudes assim, extremamente simples que fazem com que a gente comece a ter um resultado melhor em vendas. Alguém notou isso? Provavelmente só os clientes que são da operadora. E eu olhei e falei assim, olha só que ideia bacana. Então o mercado está começando a tomar consciência de que elas precisam parar de irritar os clientes. Precisam parar de cansar o cliente. E a minha pergunta pra vocês é o seguinte, você sabe por que a sua empresa perde cliente? Uma matriz de priorização funciona assim, de um lado eu coloco as ideias ou sugestões que eu tenho e do outro eu vou colocar os critérios que eu vou usar pra escolher. Então eu vou ditar pra vocês alguns critérios que nós na Quantum usamos pra decidir se um projeto vai pra frente ou não, se uma ideia vai ser implantada ou não, esse tipo de coisa. Eu quero que vocês façam uma lista usando a folha, aquela que tem a minha foto com as anotações, pra vocês anotarem, porque eu quero que vocês escolham cinco delas. Eu vou dar mais. Então vamos chegar até o final da lista e eu vou dar um tempo pra você pensar qual dessas aqui é mais importante pra mim. Tá bom? Vamos anotar a primeira. Um critério pra você escolher se uma ideia é boa ou não, se deve ser implantada ou não. Óbvio, potencial de lucro dela. Segundo critério, o investimento necessário. porque se uma ideia é mais barata de implantar, nós vamos dar prioridade pra elas. Terceiro critério, rapidez de implantação. Quer dizer uma coisa rápida? Eu prefiro projetos que podem ser implantados rapidamente do que aqueles que demoram muito. O quarto item é simplicidade. Ela é simples, não é complexa. Então, simplicidade. Quinto item que pode ser interessante. Nós temos as competências necessárias? O sexto é satisfação de clientes. Isso vai aumentar a satisfação dos nossos clientes? O sétimo é alinhamento com missão, visão e valores. Nossa empresa se vê fazendo isso? Isso é uma coisa que está de acordo com a nossa cultura? Então, é alinhamento com a missão da empresa. Mais dois itens. Nos diferencia da concorrência? E para nós, o último é tesão. Temos tesão de colocar este projeto em prática? O que eu quero que você faça? Quero que você escolha cinco desta lista. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti